Para segurar a sua saúde e agilizar seu atendimento, o PA da Unimed Londrina oferece a você cliente a teleconsulta. Por isso, preparamos este passo a passo para você realizar este atendimento online com a máxima eficiência. Após o atendente agendar a sua teleconsulta, você receberá pelo WhatsApp, SMS e e-mail as informações detalhadas sobre o agendamento e o link do site para acesso à consulta online. Na data e horário agendado, você deverá acessar o link, digitar o seu CPF e a senha. Caso seja a primeira vez que irá realizar a teleconsulta do PA, clique no botão Primeiro Acesso. Em seguida, insira os dados solicitados e depois clique em Continuar. Escolha em qual meio você receberá um código de verificação, e-mail ou celular. Insira o código recebido, crie uma senha de acesso e selecione Salvar e Continuar. Após essa etapa, você estará logado na plataforma. Quando estiver pronto para iniciar o atendimento, clique no botão Consulta Online. Após a leitura do termo de consentimento, selecione a opção Estou de acordo com os termos de serviço e aguarde o início do atendimento pelo profissional. Para realizar a consulta online, siga essas orientações. Respeite o horário agendado. Verifique sua conexão de internet. Busque um ambiente silencioso e com boa iluminação. Ative o microfone e a câmera de seu celular ou computador. Utilize no seu celular ou computador o navegador Safari ou Google Chrome. Caso seja necessário fazer o download do navegador Google Chrome em seu celular, acesse a loja de aplicativos e baixe gratuitamente. Atenção! Ao iniciar o atendimento, é necessário permitir que o navegador tenha acesso à câmera e ao microfone do seu celular ou computador. No menu inferior da tela, é possível escrever no chat, ligar a câmera, ligar o microfone e sair da teleconsulta. Se o profissional emitir prescrições, atestados ou pedidos de exames, aguarde o término do atendimento para acessar os documentos enviados via SMS. Viu como é simples? Em caso de dúvidas, entre em contato com o Pronto Atendimento Online da Unimed Londrina pelo telefone 3375 5087. Uma boa consulta! Apoio 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 Amém.